A emoção sua na hora de fazer aquele gol que acabou classificando o Atlético? A emoção é muito grande, certo? Acho que na hora que eu peguei na bola, que eu fiz o gol, acho que a emoção foi muito grande. Agora é só pensar em fazer uma boa partida lá em Curitiba, que a gente possa conseguir bons resultados lá e chegar à final do campeonato. Agora é pensar no próximo jogo, Curitiba, um adversário que eu conheço muito bem. É quase a mesma equipe que eu enfrentei ano passado dirigindo Uberlândia. Tem um ataque perigoso, onde desponta o ponteiro direito, Leila. Agora é conversar com os jogadores, dar muita confiança para eles, para aproveitar mais essas oportunidades que surgem durante 90 minutos e tentar ganhar a partida com mais facilidade. Eu acredito cegamente que o Atlético vai à final e vai ser campeão brasileiro, porque nós estamos devendo esse título à torcida do Atlético. E ela tem colaborado, ela tem transmitindo a todos nós muita confiança, muito apoio, e isso é muito importante para nós.